amigos e amigas que são seguidor nosso canal seja bem vindo a mais um vídeo aí para vocês esse final de semana estamos aí compartilhando para vocês aqui mais um vídeo aqui dos filhotes dos marrecos mandarim mostrando para vocês aqui neste domingo a gente colocamos os filhotinhos dos marretos mandarem no laguinho para fazer um pequeno teste pode ver que eles estão muito assustados estranhando os viveiros os pais deles estão estranhando os filhotinhos não foi criado com os pais deles acredito que é devido a isso aí o pai deles está esse volta e meia entra na água tentando bater aí os filhotinhos é mostrando para vocês aí estão aí treinando aí no primeiro banho né aí faz aí hoje 20 dias de vidas estão super grandinho espertinho e pedindo aí eu peço aí a vocês também a companheiros e amigos amigas e familiares aí é compartilha em nossos vídeos no ano na rede social seus amigos familiares convida a eles que vem aí conhecer nossos vídeos nosso conteúdo aí nosso canal é esteja seguidor aí também para ajudar nós aí a divulgar nossos conteúdos é ajudar no crescimento nosso canal aí amigos eu peço a vocês não esqueça por gentileza e deixar esse like esse joinha aí para ajudar nós nas divulgações nos nossos vídeos nos nossos vídeos lá no youtube de acordo com os vídeos que estão aí movimentando aí no no youtube né estão aí obstando novos seguidores para o nosso canal e por gentileza continue nos ajudando aí não esqueça não esqueça de manter o sininho ativar o sininho ativar o sininho ativar o youtube notifica você se tenta fazer postagem de vídeo youtube já notifica você você deixa esse like esse joinha aí é deixa os comentários compartilhe com seus amigos é não esqueça de nos ajudar companheiros e quero agradecer a você aí do profundo meu coração por estar sempre nos ajudando Deus abençoe ricamente a todos vocês e todos os familiares desejo a você aí um final de semana abençoado e até o próximo vídeo E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.